Meu Padim Meu Padim Peça a Jesus por mim Da fazenda Tabuleiro Fez uma grande cidade Atraindo para cá Gente de todo lugar E pra nossa alegria Com a Bia Tamaria Aconteceu o milagre O clero sem entender Suas ordens suspendeu Mas sobre a sua cabeça Uma luz do céu desceu Você muito obediente E ter fé no homem potente O nosso Padim venceu Meu Padim Meu Padim Meu Padim Peça a Jesus por mim Meu Padim Meu Padim Meu Padim Peça a Jesus por mim Foi conselheiro Foi pai Daquele que o procurava Recebia com a mão Com a outra ele doava Não impedia ninguém De entrar na sua casa Chamava aos de amiguinhos E a todos ele abraçava As palavras que ele usava Jamais caíram por terra Pregava a caridade Pra se ter a vida eterna Rezando com o seu povo Pra defender a cidade Também venceu uma guerra Meu Padim Meu Padim Meu Padim Peça a Jesus por mim Meu Padim Meu Padim Meu Padim Peça a Jesus por mim Foi homem de muita fé O Padim O Padim O Padim Edificou a cidade Com trabalho e oração Pra ele eu tiro o chapéu Sei que está intercedendo Por nós no reino do céu O Romeiro além da fé É humilde e muito forte Enfrenta muitas viagens Encarando qualquer sorte Vindo de todo o Brasil Na sombra reza e descansa Em Juazeiro do Norte Meu Padim Meu Padim Meu Padim Peça a Jesus por mim Meu Padim Peça a Jesus por mim Meu Padim Meu Padim Peça a Jesus por mim 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 Peça a Jesus por mim